Primeiro eu vou falar com a barriga Tá bom Oi barriga Tudo bem? Tudo bem O que você quer comer? O que? O que? Isso não é comida Ele disse que ele quer comer Judga Judga Agora eu vou falar com ele Tá bom Fala com o bebê Bebê O que você quer comer? O que? O que? Isso não é comida Ele disse que ele quer comer bábolas Bábolas? Abóboras Ah que delícia Você comer pão com o que? Com o queijo Que delícia E um ovinho Tá bom Mas eu vou fazer pra você Beijo Beijo Te amo Irmã carinhosa Tchau 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 Tchau